A hora 7h37. Repita. 7h37. Hora de a gente acompanhar a previsão do tempo para o estado de São Paulo com Paula Nobre. Aqui na capital paulista a gente já sente os efeitos da chegada da frente fria, hein Paula? Friozinho, queda de temperatura e também uma chuvinha. Essas mudanças permanecem ao longo da quarta? Permanecem sem, Adriana, Tiago. É aquele famoso combo, né? Chuva e frio com a chegada dessa frente fria e depois logo tem massa de ar polar derrubando mais as temperaturas. Aí não tem jeito. Paulista vai ter que usar casaco e guarda-chuva nesta quarta-feira e também no decorrer dos próximos dias. Vamos diretamente aqui para a capital paulista para a gente observar como é que está o tempo neste exato momento. Imagens da Avenida Paulista, imagens aqui da Jovem Põe, inclusive. Olha só, o asfalto já está molhado, muitas nuvens no céu, o sol não deve aparecer hoje, se aparecer é de maneira muito fraca. E o que vai chamar a atenção mesmo é a chuva, porque essa deve vir forte. Olha só as nossas imagens de satélite já mostram toda essa variação de nebulosidade. Essas nuvens mais fortes aqui passando por todo o estado de São Paulo, justamente por causa da frente fria. E chove, em especial, em áreas aqui da faixa leste do estado, litoral de São Paulo. Atenção, essa chuva não tende a ser volumosa, mas ela pode ser forte. E justamente porque ela pode ser forte é que aí vem o risco de deslizamento de terra, desabamentos. Então a gente tem que manter muita atenção em áreas de encostas nesta quarta-feira. Áreas mais centrais também do estado de São Paulo, capital paulista, também a previsão é de chuva hoje. Apenas mais ao norte de São Paulo, a previsão é de tempo mais firme, sem condição de chuva e muito calor. As temperaturas já caem bastante nesta quarta-feira. O dia já amanheceu com 14 graus em Mogi das Cruzes, a máxima chega aos 19 graus. Santa Isabel, máxima de 21 graus. Na capital paulista, a máxima é de 20. São Bernardo do Campo, máxima de 18 graus. E para os próximos dias, já alerto que os próximos dias não serão tão diferentes de hoje. Desse tempo mais fechado, temperatura mais baixa. Hoje, então, a máxima chega aos 20 graus. Amanhã, quinta-feira, a máxima é de apenas 17. E olha só, sexta-feira, o dia amanhecendo com 12 graus, a máxima chega aos 17 também. E no fim de semana, também faz frio, com mínima mais baixa ainda. Na casa dos 11 graus, a máxima chega aos 20. Esse sobe e desce de temperaturas deve acabar pelo menos por enquanto, porque a notícia, a má notícia para quem não gosta de frio, aliás, é que a temperatura deve ficar mais baixa mesmo nos próximos dias. Adriana Tiago. É bom se preparar com casacos e guarda-chuva. Paula Nobre e os destaques do tempo aqui no Jornal da Manhã.